Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe o vídeo de vocês, assim como a Miri e todos os nossos. Hoje é dia aí do motorista, né? E eu tô passando aqui para desejar para todos os motoristas aí um ótimo dia e que continuemos, né? Trabalhando, batalhando e representando aí da melhor forma a qualidade, né? Do nosso trabalho, do motorista aí profissional, né? Seja ele motorista de carreta, seja ele motorista do truque, de carro, de van, de ônibus ou seja lá o que for, né? Desde que você faça aí o teu trabalho com excelência, né? A motorista hoje tá em casa aqui e mas, né? Motorista quando fica na casa fica, vira faxineiro, né? Mais ou menos isso. E tamo aí até quarta-feira, até quarta-feira aí vamos, vamos tá em casa. Quarta-feira a gente retorna para a estrada, tá bem? Estrela tá subindo, né? Subiu com outro motorista e daí ele vai descarregar lá no cliente na quarta-feira. A Vanessa assume aí o comando, né? E eu quero dizer para vocês, pessoal, o meu exame, graças a Deus, deu negativo, né? O exame que foi feito aí do Covid. Apesar da demora, né? Porque penso que eu cheguei no domingo e eu fiz o exame na segunda e o resultado foi sair aí na sexta-feira à tarde. Então, né? A demora é gigante. Graças a Deus eu tô melhor, tô bem. É... Fiz novos exames ontem para saber o porquê de tanta dor de cabeça aí. Vamos ver o que que vai dar o resultado. E... É isso aí. Tamo aí por casa. E... Vamos... Aproveitar, né? Aproveitar que tá na casa aí para dar uma organizada nas coisas. Tá bem? Um ótimo sabadão para vocês. Que Deus abençoe. Um ótimo final de semana. Aqui, ó. Vem cá. Ó. Olha aí, ó. Ó. Ó, quem tá aqui. Vem, ó. Não vai dar oi? Essa aqui é a safira. Hã? Ah, mãe, quer que eu filme o Nemoera? É porque aqui em casa... Tipo, a minha casa, na verdade, é a única que tem terreno para trás, sabe? Da minha mãe, das minhas irmãs não tem. Então, eu plantei um pé de Nemoera. Ele era bem pequenininho. Não tinha nem limão ainda. E... Mas a ideia não era ele crescer. A ideia era ir podando ele para ele continuar pequenininho. Mas a minha mãe ficou com dó de podar ele ali. Quando eu tava viajando, eu perguntava assim, podando o Nemoera? Ela falava assim, ó. Tá limpo. Foi limpado. Mas o limpado dela era não podando ele na copa, entendeu? Olha a safira aqui, ó. E aí, o resultado é que o pé do Nemoera tá gigante. Tá enorme e tal. Entendeu? E... E aí, agora... E ela tem dó. Porque diz que dá muito limão. Aqui em casa é assim. Tipo, é uma casa do lado da outra, né? Que é um condomínio fechado. Aí lá, ó. O pé do Nemoera lá, ó. Tá vendo? Ali? Ó. Lá, mãe, tá lá, ó. Tá jogando água lá, ó. As couves? Ah, e as couves, né? As couves dela. Porque ela usa daí o meu... O meu quintal aqui atrás, ela usa pra plantar as couves. Cebolinha, salsinha. As coisas dela, sabe? E daí ali do lado tem uma astênia que tá guardada, coberta. E ainda falta muita coisa, né? Aqui nessa parte aqui, assim, ó. Tá vendo que foi ardido, né? Os muros ali? Porque eu vou puxar pra cá e vou fechar. E vou fazer fechado todo de vidro. Porque a vista minha é lá pra fazenda, lá, ó. Tá vendo? A vista minha é lá. Por isso que quando eu passo lá, ó. Eu falo assim, ó. Tô enxergando a minha casa e não vou chegar em casa. Por quê? Porque lá da rodovia enxerga que o condomínio que eu moro, entendeu? É por causa disso. E aí aqui a gente tá ajeitando, né? Eu fechei ali. Ali era na lavanderia, antigamente. Então foi fechado. Foi feito um quarto com closet. Aí ali, né? Sala e cozinha junto. Mas agora vai ser fechado aqui fora, aqui atrás. E vai tirar a cozinha. Vai ficar só a sala pra lá. Mas, né? Vamos fazendo aos poucos. Porque eu não fico aqui, então é mais do que dificultoso, né? Pra tá organizando essas coisas aí. Tá bem, Safira? Ó, Safira. Essa filha é... É a guardanha aqui de casa. Por que tá chorando? Por que você tá chorando? Hã? Gabiela, vem. Por que você tá chorando? Hã? Que garonha, guia, 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 meu leãozão. Dê o oi pra eles. Há, há, há. Há, há. Há, a língua dela é azul, gente. Há, há. Há, a língua roxa. Há, a língua roxa da minha menina. Há, há, há. Há, há. Há, há. Há, que coisa mais linda. Há, há. Há, há. Tá bom, pessoal? Ó, aqui, amor. Final de semana pra vocês. Um feliz dia do motorista. Que Deus abençoe vocês. Não esquece ainda de agradecer. E agradecemos a Deus aí, né? Por estar bem. E daqui a pouco eu tô na ativa de novo. E é isso aí. Tá bem? Tudo de bom.